Olá, tudo bem? Meu nome é Wilius Carpim e minhas credenciais estão na tela. E hoje a gente vai falar da Magalu, ações da Magazine Luiza. Hoje é uma empresa muito importante, ela se estabeleceu até no interior de São Paulo, na minha cidade, Santa Cruz e o Pardo. E será muito interessante a análise dela hoje. Acredito eu que vou ser muito criticado por muitas pessoas, porque a gente vai fazer uma análise honesta dessa empresa, que hoje ela é maravilhosa, ela é lucrativa e muito famosa. E eu também compro meus produtos nela. Mas será que a gente deve ficar sósos dela? Bom, vamos começar vendo sobre a Magazine. Vamos ver o código dela. O código dela é MGLU3. Para ficar sósos dela tem que ter R$50 praticamente, R$52. uma empresa Magazine Luiza, setor de comércio, sub-setor de letrodomésticos. Ela tem um valor incrível de R$84 bilhões de valor de mercado. Incrivelmente essa Magalu um dia já valeu centavos e foi pouco tempo. Ela é uma das empresas que mais se valorizaram na Bolsa de Valores do Brasil em pouco tempo. Então, Magazine Luiza, Magalu, fundada em 1997, cidade franca. Então, aqui podemos ver o seu gráfico pelo Google, que nem podemos ver aqui em 2015. ela já chegou a valer míseros R$13 centavos. E depois de R$16, R$17, R$18, R$19, R$20, R$5 anos, R$4 anos, R$5 anos, ela conseguiu o incrível desse ponto 40 mil por cento em 5 anos. Então, muitas pessoas, principalmente Empiricus, outras empresas fazem aquele marketing, onde você fala, se você colocou R$10 mil na Magazine Luiza em 2015, a R$13 centavos, né, você conseguiu 40 mil por cento, que é equivalente a se você pegar 40 mil por cento, dividir por cem, vai dar 400 vezes que a empresa multiplicou o seu dinheiro. Então, 400 vezes, vezes, 400 vezes, 10 mil, conta simples, isso aqui é um potencial da Bolsa, mas, geralmente isso aqui é em 20 anos que a gente vai buscar. 20, 15 anos, não em 5 anos, isso aqui foi tipo uma coisa única que acontece em pouco tempo, mas é possível na Bolsa. 10 mil vezes 400, 10 mil vira 4 milhões, então é uma coisa inimaginável, né, 10 mil vira 4 milhões em 5 anos, não é pra qualquer um, então é uma coisa que deixa uma pessoa liga assim, com o valor pequeno, porque se eu pegasse 10 mil, né, 10 mil dividido por 5 anos, né, que é 3 mil por ano, dividido por 12, se você juntasse 166 reais durante 5 anos, conseguisse o 10 mil e colocasse na Maca São Luísa, você teria 4 milhões depois de 5 anos, né, então, é possível, mas mas isso não é fácil de acontecer e já aconteceu, então agora já era. O que a gente vê da Magazine Luiza? Ela tem um valor de uma casa de 84 bilhões e ela é uma empresa onde a gente não investiria nosso dinheiro. em 2011 já teve lucro, 2012 teve prejuízo, 2013 teve prejuízo, depois teve lucro em 2014, lucro em 2015, prejuízo em 2016, lucro em 2017, lucro em 2018, lucro em 2019, então ela é tipo uma empresa também montanha russa, que acertou em 2017 e cresceu em nível exponencial, mas tinha alta, mas muita, muita probabilidade de dar errado, então é quase impossível acertar uma empresa dessa, uma lata, seria uma aposta, seria cassino, a gente não pode fazer cassino com a nossa aposentadoria com ações, mas se a gente diversificar e comprar bastante boas empresas, pode ter o mesmo benefício que a Magazine Luiza proporcionou às pessoas, existem empresas que teve lucro, que nem o Itaú, YouTube 3, não vai ter o histórico completo aqui, mas deu também mais ou menos 10 mil por cento em 20 anos e não teve nada de especulação, a empresa sempre deu lucro, não era montanha russa. Mas vamos para a análise, o que importa, a gente está no minuto, cinco minutos, e agora vamos começar a análise de verdade. Seu PL é 89, o que isso significa? ela lucra quase um bilhão, é um valor muito alto, muito grande para uma empresa, só que a empresa também hoje é muito grande, então se a gente pegasse um bilhão por ano e comprasse uma empresa, teoricamente, por 84 bilhões, só que com um valor pequeno, mas é o mesmo jeito, por exemplo, você compra por 51 e ganha 50 centavos por ano, então para você conseguir o retorno, não é ganho, é ganho na empresa, você não vai ver esse dinheiro ainda, ela vai investir, ou você vai ganhar 0,3% ao ano de dividendos, ao ano, 0,3%, 0,3% ao ano, decora isso aí, o ano tem 12 meses, então isso vai dar 0,025% ao mês em dividendos, o mês tem, eu vejo uns 30 dias, não vou falar de dias, mas 0,025% ao mês, é ridículo de baixo, 0,30%, quase perde para poupança no mês, e isso aqui é no ano que a empresa paga em dividendos, aí a gente entra aqui, tem consultativo de resultados, a empresa pagou quase tudo em proventos, ou seja, se a gente fazer o cálculo aqui, vai dar 0,58 centavos, que ela ganha ao ano, dividido pelo preço da ação, que é incrivelmente 51 reais e 81 centavos, 80 centavos, ela ganha ao ano, 1,13 centavos, aqui até 1,13 centavos, isso deve estar incorporado aqui, então, 1 real, 1,13 centavos, isso vai dar o retorno máximo da empresa de menos de 10% ao mês, menos de 0,10%, não é 10%, desculpa, o negócio é bem ridículo mesmo, então, é muito pouco, o risco disso aqui se torna muito alto, por isso demora quase 100 anos para recuperar o dinheiro, a gente pode ver que é 1 bilhão, depois de 89 anos, a gente chega no valor mais ou menos de 84 bilhões, e consegue 100% o valor investido, mas, o que todo mundo está levando em consideração é o ROE, que é 30% ao ano, por exemplo, o patrimônio líquido da empresa é 3 bilhões, e a empresa lucra 1 bilhão por ano, então, aí o ROE é alto, só que o valor de mercado está tão extrapolado, que se ela vale 3 bilhões, lucrar 1 bilhão, só que vale 3 bilhões, você compra por 84 bilhões, você compra 26 vezes mais caro que o patrimônio líquido, então, você que paga 26, 26 vezes mais caro que o valor dela de verdade, então, P barra VP de 26, um exemplo disso, no meu livro, Como Se Aposentar com Ações, eu coloquei aqui, Como Se Aposentar com Ações, um segundinho, gente, vou dar um pausa aqui, vou abrir direto no livro, espera aí, vou ter aqui, gente, como no meu livro, será lançado ainda, esse aqui é meu livro, Como Se Aposentar com Ações, em 15 a 20 anos, com salário de presidente de empresa, se você tem 20, você vai ser com 40, e você vai poder ter esse livro, para ler o que eu vou falar aqui de novo, mas no meu livro, e também como exemplo, eu uso, por exemplo, a casa da Minha Casa Minha Vida, que é 100 mil reais, mais ou menos, vamos supor que existe a Minha Casa Minha Vida, por 100 mil reais, e você, vê, uma, uma, uma casa da Minha Casa Minha Vida, é, foi gasto 100 mil reais, foi gasto o valor igual, da cidade de 100 mil reais, é o mesmo estilo, só que, é, você tem, você vê a mesma casa, da Minha Casa Minha Vida, é, só que vendendo ela de, o valor dela é 100 mil reais, no mercado normal, né, e a gente encontrou, uma casa de 100 mil reais, da Minha Casa Minha Vida, valendo 26 vezes, o valor, normal dela, avaliado, que é o que a gente está vendo, no Camagasino Luiz, então a gente encontrou, a casa da Minha Casa Minha Vida, de 100 mil reais, por dois milhões e seiscentos, então tem a casa da Minha Casa Minha Vida, de 100 mil do lado, e outra casa da Minha Casa Minha Vida, por dois milhões e seiscentos mil, aí o que acontece, é, a pessoa, o rico que quer comprar uma casa, ele não vai pagar dois milhões e seiscentos, por uma casa da Minha Casa Minha Vida, ele vai comprar uma mansão, com esse valor, só que, é, as pessoas, estão avaliando tão caro, essa casa da Minha Casa Minha Vida, estão acreditando que ela vale dois milhões e seiscentos, o mercado, acredito, o povo acredita, mas, é, o empresário, não, sabe que não existe casa da Minha Casa Minha Vida, por dois milhões e seiscentos, mas o povo acredita que ela vale dois milhões e seiscentos, e resumindo, tudo isso aí é uma antologia, uma história sobre, uma casa do governo federal de cem mil, varando dois milhões e seiscentos, e isso acontece, com a Magazine Luiza, ela vale, é, três milhões no patrimônio líquido, e o mercado aceita pagar vinte e seis vezes mais caro, pelo mesmo produto, pela mesma casa, no caso, na casa da Minha Casa Minha Vida de cem mil, o povo é uma saída para dois milhões e seiscentos, como tudo é semelhante, o PL da, da Magazine Luiza, o PL é oitenta e nove, demora oitenta e nove anos para recuperar o dinheiro, porque ela dá retorno de somente um bilhão, e custa 84, então ela dá retorno de, a gente viu que é um por cento, então a mesma coisa pode ser a casa da Minha Casa Minha Vida, se você pegar uma casa da Minha Casa Minha Vida por cem mil, e botar ela para alugar, você vai ganhar o quê? Uns quinhentos reais por mês, então se a gente pegar quinhentos reais por mês, dividir por cem mil, que é o valor da casa que você pagou, e fazer vezes cem aqui, e fazer vezes doze, que é, que serve por cem por mês, seis por cento ao ano, que nem uma taxa selic, né? Agora você vai pegar uma casa de dois milhões e meio, e botar um aluguel de quinhentos reais nela também, porque ela é a casa da Minha Casa Minha Vida, ninguém vai querer pagar uma fortuna por um aluguel de uma casa dessa, né? Então você coloca quinhentos reais, dividido por dois milhões, seiscentos, vezes cem. Então a diferença agora, é que a pessoa vai ganhar zero, vai ficar zero, um, 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 um nove por cento. Totalmente diferente, de quando a casa era cem mil, então isso aqui se tornou insustentável, esse valor é irrelevante. O que era bastante dinheiro entrando num valor pequeno, porque se você pegasse, vou dar uma rola agora, se vocês pegassem, dois milhões e seiscentos, e comprassem, vinte e seis casas de cem mil, ganhando quinhentos reais, vocês ganhariam treze mil ao mês de renda, né? Só que se você chegou lá e comprou uma casa de de dois milhões e seiscentos, que tá quinhentos reais de aluguel, o fulano que comprou vinte e três casas de cem mil, tá ganhando treze mil, doze mil e quinhentos a mais que você, ele é mais esperto que você. Você pagou caro numa casa que não dava muito dinheiro, e o outro fulano pagou barato na mesma casa. E é isso que a gente vê com a Magazine Luiza. Espero que tenha entendido. O dividendo tá muito baixo, tudo mostra que ela tá caro. Seu lucro por ação é muito baixo, significa que ela tá caro. Seu PL é muito alto, significa que ela tá caro. Seu P barra BP é absurdamente muito caro, vinte e seis vezes, batendo líquido, tá caro. Só dívida controlada, que é ótimo. Seu lucro é um bilhão, mas é muito pouco, pelo que o mercado estipulou. Se eu fosse falar um valor meio justo pra essa empresa, ela seria mais ou menos uns quatro reais, e não uns cinquenta e um reais. É um dos motivos que eu não sou sócio da Magazine Luiza, e é extremamente arriscado ficar sócio da Magazine Luiza. Porque a empresa precisa crescer a nível exponencial. Tem que crescer muito. Ela tá cheia de promessas que ela vai crescer muito daqui cinco, dez, quinze, vinte anos. Pra você ter ideia, ela alugou um bilhão. Pra se tornar interessante ganhar dinheiro com ela, se ela ganhou um bilhão, ela tem que ganhar a 84 bilhões de mercado, ela tem que ganhar pelo menos 10 bilhões pra ganhar mais ou menos 8% ao ano. Então, ela tem que multiplicar vezes 10. E se não acontecer isso? As ações têm alta probabilidade de cair muitos porcentos, chegando a cair 90% no futuro. Então, tudo se torna arriscado. Dessa forma, não vale a pena ficar sócio da Magazine Luiza, isso tá muito caro. Mas no passado, também seria arriscado, porque ela é estilo uma montanha-russa no passado. Mas, essa é uma análise honesta. É, não tentando prever o futuro, mas prever o futuro não é possível, mas é possível não pagar caro numa ação, comprar uma ação barata e boa. Magazine Luiza, até que é boa, não tem um histórico bonito no passado, mas é boa hoje, mas está extremamente cara. É uma das ações que pode ser mais cara da Bolsa em nível de ela ser boa e cara. Espero que tenha ficado nítido isso pra vocês. Espero que tenha gostado da minha antologia, da minha história, mostrando qual é a diferença de uma empresa cara e barata, de uma casa do governo cara e outra barata. E devemos buscar lucro e dividendos das empresas e não tentar especular com elas, igual está acontecendo com a Magazine Luiza. porque ela teria que se multiplicar vezes 10. Se ela vale 84 bilhões hoje, se ela multiplicasse vezes 10 o valor de mercado, se a gente ganhou 84 vezes 10, ela estaria valendo quase um trilhão. Será que a Magazine Luiza vai valer um trilhão mesmo? Se ela continuar nesse ritmo, ela vai comer o mundo todo. Será que é possível isso? reflita, eu acho que não é possível, na história nunca foi possível, e sempre uma ação dessa é corrigida a valores normais e não anormais. Obrigado, gente. Deu um gostei, deu um desgostei. Acredito que muita gente vai falar mal desse vídeo, porque muita gente adora a Magazine Luiza, deve comprar a Magazine Luiza todos os meses, enquanto eu não sou sócio da Magazine Luiza. E expliquei por que e por que desses indicadores absurdos de caro e por que não ficar sócio dela. E espero que tenha gostado. Então, gente, tchau, tchau e até a próxima análise. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.